Esse é o prédio certo, mas eu nunca vim pra essa parte. E aí, pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Cubo. Tá, bom. Voltamos com o The Last of Us 2. Tínhamos caído aqui nessa piscina. Linda, super higiênica e sem traço nenhum de dengue. E agora vamos tentar descer deste ilustre prédio que nosso querido Lev diz não ter nenhuma vez que tenham chegado a essa parte. Vai ser maravilhoso. Só que não. Então vamos pra descida, vamos achar o hospital e vamos em frente. Temos uma portinha. Se esse é o pior, a gente deu a maior sorte. E se não foi sorte? E se foi? Tem lobo que crê em Deus. Eu já ouvi lobo rezando. É, mas eu não creio. Se é pra morrer, eu vou morrer por mim mesma. Então, por que você tá aqui? Por que você voltou pela gente? Culpa. Do quê? Você não deve nada pra gente. Eu só... Precisava aliviar o peço um pouco. É... O que temos pra cá? Nada nos chuveiros. Os... Vasos sanitários também nada. Opa. Trapo. Nada. É... Não era fraco aqui, hein? Sente que os armários eram digitais assim. É pra bloquear. E é ecologicamente correto, hein? Vou fabricar... Deste. Será que fabrica uma bomba? Vamos fabricar uma bomba. Cadê o tecido? Tá. Vamos... O que que temos aqui? Temos algo. Deixa um monte de coisa de olhar. Antes de continuarmos... Vou olhar aqui. Cadê aquele pano meu? Aqui. Um gafa e um trato. Beleza. E meus amigos pedreiros, mais uma vez ajudando durante as gravações. Esse povo é maravilhoso. Wi-Fi grátis para hóspedes do hotel. Senha 12-18-79. Se não me engano, esta é uma das senhas de cofre. Eu vou deixar ela anotada pra já poupar o trabalho. 12-18-79. Chegamos aqui na academia. Deixar a Hebe malhando. Fica mais bombada do que ela já é. Mais um kit. Mais uma vez, encosta a senha do Wi-Fi. Beleza. Marulho de as coisas rangendo. Não parece ser muito bom. Aqui temos o cofre. Eu vou fazer a senha aqui, porque eu tenho certeza que é essa. Ela é desmulgada, né? 12-18-79. Ainda não superei aquele outro cofre que eu deixei naquele barco. Depois que eu achar o bilhete, eu mostro pra vocês, pra confirmar que era realmente isso. Eu vou fazer uma faca, mas eu não consigo fazer. Tesouro, a fita, eu tenho bastante. Aqui eu vou usar a tesoura, mas não vou usar a fita. Vou usar a fita aqui. Beleza. Aqui as escadas, né? Aqui é a desceda. Se a gente chegar na rua, vamos estar do lado do hospital. Nada pra cá mesmo. Aqui era onde eu teria saído. Pela porta do banheiro. Vamos olhar aqui só. Antes de continuarmos. Nada nas mesas. Pelo menos agora é possível ver o chão, os prédios, né? Porque quando estávamos em cima dos prédios, não via nada. Aqui seria o bilhete com a senha, né? Por favor, não deixem objetos de valor espalhados pelo lugar durante o turno. Temos um cofre no armário de limpeza do saguão. O código é igual a senha do Wi-Fi. Então tá aí. Aqui seria a senha do Wi-Fi pra abrirmos o cofre. Tá bom. Mais nada pra cá, né? Não. Tá. Agora vamos em frente. Meus amigos pedreiros. Barulho pra tudo que é lado. É só um corpo. É dos seus? Não. Dá uma olhada nas roupas. Aqui. Tá escuro lá embaixo. Já saquei como é. Seb, Victor e Ilha morreram. Tinha ordens pra esvaziar o lugar todo. Ivry e May, eles sumiram. E eu fui mordido. O ninho era maior do que o previsto. Tentei explodir tudo, mas os malditos detonadores deram defeito. Típico do que o que vai me matar é a porra da incompetência da Fedra. O que vai me matar é a porra da deficiência da Fedra. O que vai me matar é o que vai me matar é o que vai me matar. O que vai me matar é o que vai me matar? Desta arma, o que não é bom, temos uma porta ali, a missão da arma aqui, é, por acaso a gente não desce mais. E a Hebe com pânico de altura ainda. Hã? Esporos. Bota a máscara. Eu não tenho. Vocês não acreditam em máscaras de gás? A gente tava fugindo. E agora? Caça a máscara pro meio fio. Vou ver o que dá pra arrumar. Fica aqui. Se afasta. Vai mais. Se você morrer, eu fico preso aqui. Então, torça pra que eu não morra. Então, reza pra eu não morrer. É, tamo junto, Hebe. Tá bom. Máscara, máscara. Que sal. Até a guardada. Temos algo nesta gaveta. Temos algo nesta gaveta. Uma munição da pistola. Muito bom. Nada. Nesta gaveta, nada. Vamos soltar. Puta merda, esse prédio já era. Oi. Contra gosto, mas foi, né? Merda. Só fica em cima, tá? Tá. Aqui embaixo. Pouco sorte. Vamos olhar aqui primeiro. De vez em quando o pedreiro faz barulho, agora não sei se é barulho no jogo ou se é do pedreiro. Maravilha. Vamos em frente. Vamos em frente. Tijolo. Meu Deus, tá louca. Escutei barulho. Máscara. Máscara. Até que enfim. Pode ser matar, mas não estraga a máscara. Trouxa. Não gostei disso. Tô achando que eventualmente ele vai sair. Dei a volta? É, pior que dei a volta. Tô vendo só os pezinhos. Tô vendo só os pezinhos. Tô vendo muito fora. Algum. Texasura. E outra máscara. Essa chefe tá boa. Tá boa. Tá, vamos achar o Levi. Beleza. O que a Tia Abby não faz para o nosso querido Levi? Ai, caralho. Não, não. E aí? E aí? Ah! 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 Cris! Ah! Ah! It's a baby. Ah! Uh! No! On the other side! Batman! O LORD! Oh, my God! Olha como é que esses monstros lindos aí, né? Tem uma limpa aqui. Pronto? Acho que pronto. Acabou, tomara. Vou deixar assim por enquanto. Acho que tem alguma coisa que eu deixei passar aqui. Só terminar de haver aqui. Trapo. Para este lado, tínhamos algo. Não dá para acessar aquele quarto. Pelo jeito, estavam trancados aqui. Não dá para acessar essa porta. Tá, vamos atrás. O seu leve. Merda, merda, merda. Vamos lá. Para ir para dentro. A gente está demorando muito. Não dá pra ir mais rápido. Se a gente morrer, a sua irmã está ferrada. Pronto. A gente consegue. Como é que a gente consegue? Como é que a gente consegue? Vamos lá. Achou um jeito de descer? Não. Aqui eu já tinha olhado, né? Mas tem que ir por lá mesmo. E aquilo ali? Não dá. Aquilo é uma mangueira? Leve. Joga aquilo pra baixo. Já vai. Nossa. A Hebe quase joga o garoto no teto de novo. Olha o terraço no prédio. Porra, garoto. Tanto lugar pra você me jogar essa corda. Mangueira? Vou descer. Cuidado. Calma. Você consegue. Não consigo subir com isso? Pra ver se tinha alguma coisa lá em cima? Não, não consigo. É lógico que não consigo. Gostaria. Não consigo. Tem algumas espadas aqui. Será que é possível? Tem alguma coisa lá? Tem alguma coisa lá em cima? Tem alguma coisa lá em cima? Tem alguma coisa lá em cima? Vai ficar um tempinho. Agora não dá para ficar se balançando. Não era bem isso que eu gostaria. Não era mesmo isso que eu gostaria. Ai, Jesus. Vamos de novo. Vou descer. Cuidado. Calma. Você consegue. Vamos lá. A gente consegue. A tia Abby falou que a gente consegue. Estou achando que realmente não era para se balançar pelo jeito. Sei lá. Conseguimos. Fogo para tudo que é alado. E agora? O que segue? Que a corrida seja calma. O que? Bacana. Vamos ir pelo cantinho ali. Mas vamos olhar primeiro o que tem aqui. O bilhete. O hotel Black Ray contém um grupo considerável de infectados. Provavelmente aqueles vindo do hospital. Precisamos que você e seu pessoal destruam os suportes de dentro. Usem os explosivos fornecidos e detonadores remotos. Boa sorte. Pelo jeito. Pelo jeito mesmo destruindo não resolveram muita coisa. Essa porta não abre. Tá. Vamos lá. Meu Deus. A gente fica tadinha ali. Não sozinho. Muita gente. Não sozinho. Muita gente. Não quero sair de perto aqui, né? Beleza. Bicho chato, rapaz. Muita gente. Aquela coisa tava crescendo na parede. Tava. Agora não tá mais. Meu Deus. Demônios. Nem me fala. Tá. Vamos continuando. Tentar esperar mais um pouco antes de recuperar a vida. Agora, pelo jeito, vamos ter que tomar cuidado com as paredes. A gente não consegue pular. Pra baixo, pra baixo, vai. Aqui não tinha... Não, tá. A respiração da Hebe fica até pesada quando ela começa. Vai ficar perto disso. A gente ainda tem que descer. Não sei. O prédio é grande. Não vai se mexer você também, né? Coisa feia. Escuta o barulho. Aqui. Tá pertinho. Aplicar mais um aqui. Um pouco de faca. Agora. Agora eu lanço a pergunta. A Ellen conseguiu um canivetinho que dura... Sempre. Ninguém mais conseguia ter uma faca também. Que durasse. Só fazendo... Não! 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 Tem o barulho, a musiquinha. Tem a roupa para cá. Cadê? 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 Cadê aquele cara? E assumiu. Cadê aquele cara? O cara veio aqui e sumiu. Não dá pra ir pra ali. Não dá pra pegar aqui, não. Aqui não tem mais nada pelo jeito, né? Não. Tá, vamos em frente. Rebeamos esses lugares. Que bom que a gente pegou esse atalho. Mesmo com todos esses temões. Essa é a piada. Lá ele é meio inocente. Não abre. Então não era pra cá o caminho? Enfim. Pra cá. Acho que é pra eles ali. Aqui, né? Essas paredes. Olha o tamanho da coisa que tava preso aqui. Tá ouvindo alguma coisa? Não. Você? Não. Ótimo. Vamos seguir. Aqui, acho que foi tudo. Tá. Os fogãos. Tão ótimos. Tão ótimos aqui. Por aqui tem de ouvir, né? Opa. Parece que temos algo grande ali, hein? Vamos ver. Vamos lá. Vamos lá. Parece que o negócio tá do meu lado. Não, é? Vamos lá. Cara, essa coisa aqui vai secair esse mexido, né? Tem uma coisa bem brilhante Eu acho que está chegando mesmo Tá, acho que é pra cá mesmo Não, não, não Não tem mais nada, nada, nada E aí em frente, para cá. Que bosta! Consigo fabricar mais, consigo fabricar mais explosivo. Se uma coisa dessas aparecer de novo, fabricar um selecionador. Fabricar a menina sobre isso aqui também. Caso precise. Não. Tá, vamos lá. A garrafa ainda está mais cheia. De jeito, cair ali, né? Caramba. Aguenta firme. Cara, cair no limite, né? Que bicha era chata. Lev, eu odeio esse prédio. Não desanima, a gente está quase na rua. O Lab tem uma visão de quase bem diferente do Lab. Explosivo. Uma moeda e álcool. Não desanima, não desanima, não desanima, não desanima. Que beleza. Tocando, tem um pouco mais. Tá. Acho que dessa pilar aqui. Sai, vai. Sai. Ai, não tem essa noite. Olha que agora essas coisas vão ficar camufladas no meio dessas paredes também, né? Não passa mais sossegado. Tá, para baixo então. Beleza. Aqui não tinha nada. Ah não! Tá, tem que pegar um impulso para essa parte. Vamos um pouquinho. Ah, não deu. Nada daquela gaveta. Essa nem abre. Colchão totalmente detonado. Corredores bem fechados. Um alquinho. Um trapo. Tá. Tem essa passagem ali, mas vou terminar de olhar o que tem para cá. Beleza. Você já... torturou gente? Leva. Vamos focar ainda fora daqui. Beleza. Um aquário está próximo. Normalmente temos que descer. Para cá não temos nada. Esse armário é uma garrafinha. Um quarto de garrafa. descer. Poderia abrir as cortinas, pelo menos, para que tenha um solzinho, né? Tem alguma coisa que a gente pode ver. Acho que não. Fita. Vamos fazer mais uma faca. Vamos fazer mais faca. Ai. Demônios demais. Oh, continua procurando para saída. Nessa parte do jogo aparece a lança chamas E era aqui realmente que ele começava a aparecer Nessa parte do jogo aparece a lança chamas Conseguimos, matamos o demôniozão Isso aí garoto, bora Matamos o demôniozão Vamos olhar os recursos que temos por aqui Lembrando que ainda temos que tomar cuidado com as paredes Com pouco de álcool De vida à toa A linha de vida perdi munição à toa Nada Lâmina Caramba Parece que não Provavelmente a gente tinha aqui ele Joguei tanta bomba aqui Mas olha, você arrasou Transformando a Abbie no novo Joel Pro leve Longeando Então Acho que Realmente limpamos toda essa área Vamos em frente Vem Vamos lá Beleza Prédio de merda Isso aí Uma moeda O que é O que é isso aí? Uma moeda O que é moeda? Não ri da inocência do garoto E finalmente parece que saímos desse prédio Pode tirar a máscara Valeu Vamos descer Cadê o leve? Beleza Finalmente terra firme Neve Tá vendo aquele elevador? Uhum É por ali que a gente teria passado Nenhum infectado Maneiro, leve Melhor não contar aos outros o que aconteceu Eu não quero a Yara preocupada Você é um bom irmão Posso fazer uma pergunta? Pode Se arrepende de raspar a cabeça? Não devemos ter arrependimentos na vida Eu devia Era ter fugido Aí A Yara não teria se metido nessa Ela estaria em casa cuidando da nossa mãe A sua mãe Precisa de cuidados? É a nossa mãe É o nosso dever Então As cicatrizes tem algumas Dizem verdades Busca saber cuidar Esse pão A Tigi cuidou da gente O que é a Tigi? 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 Curta Tem que missar algo aqui Nada Dei o into Aqui, que tava cheio de barato correndo Baratinha Finalmente, chegamos no hospital Você só vem até aqui Quê? Pera, por quê? Porque eles querem matar você Comigo eles só querem uma partida de revanche no Gamão O que é Gamão? Eu vou entrar pela frente, vou pegar tudo e voltar pra cá Você vai ficar aqui, tá? Tá Bom, diferente da Ellie, a gente não precisa fazer com todo Stealth A Ellie quando veio, foi daqui, será? Acho que não, né? Tem alguém ali na ar Não atira, o lobo aqui Sou eu, a Abby Abby? É a Abby, merda Ela tá sozinha? Abre o portão Oh, é Abby, merda E aí, galera? Oh, você nadando aqui? É, o barco estragou Preciso de suprimentos médicos Tô fazendo um lance pro Isaac O Isaac pediu pra gente transportar isso tudo O que ele quer? Ah, não posso falar É um lance longe da Abby Bom, tamo guardando tudo isso pra levar Dá uma olhada, vê se alguém tem o que você precisa Ah é, a Nora tá por aqui? Ontem ela disse que tava partindo Acabou de ir com o último transporte, mas ela volta Tá, valeu Como eles tão fazendo pra conseguir recrutos? Talvez eles façam lavagem cerebral em todos os intrusos que entrem aqui E olha que a gente Passou por aqui com a Dona Ellie Só que fazendo os tragos, né? Aqui a gente não pode ficar Fazendo um monte de coisa De um jeito Um cara dormindo bem de boa Não sabiam eles o que esperavam, né? Nada pra cá Oi Ficou no vácuo Opa Ainda tão limpando essa área? Aham, um andar de cada vez Ainda tem suprimentos aqui? Certeza Ainda tem muitos andares pra gente ver Ah, boa sorte Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui Deixa eu achar algo Garrafa, garrafa Aqui sim É guri do videogame Tava aqui no hospital também E aí? Me dá as mãos Merda E agora? Ei 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 Me solta, caralho Merda Você vai acabar deslocando o ombro Nora Nora Uau Nunca pensei que fosse ver o Isaac bravo com você Encontrou o Owen no aquário? Conversei com o Minnie Preciso de suprimentos médicos Por que? O que rolou com ele? Síndrome compartimental Antebraço esmagado É você que está tratando ele? Amel A gente não tem muito tempo Jesus Já encaixotamos e despachamos uma parte desses suprimentos O que foi? Mas ainda não terminamos os pisos de baixo Lá vai ter o que eu preciso? Provavelmente vai, mas A coisa está feia por lá Vou ficar bem Se você for pega Eu não tenho nada a ver com isso É lógico Beleza, vamos lá Síndrome compartimental Merda A sorte é que ele namora uma médica Amel está bem? Está sim Ela ficou bem zoada quando o Isaac falou com ela O Isaac falou com ela O Isaac interrogou todo mundo Quando descobriu que você tinha ido Não pegou leve com ela Alguém falou? Não Os caras que estavam aqui sumiram tudo Nora Estão indo para onde? Pegar a Abby O barco está pronto para ir Tem umas caixas minhas no terceiro andar Podem trazer elas antes? O barco está bem cheio Vai, eu não quero passar o dia todo aqui Tá bom Valeu Já foram E você está bem? Sempre Agora sempre acobertando, né? O Manny está muito preocupado com você Ele sabe que eu estou aqui? Vai saber logo, aposto Então, qual o plano do Owen Depois que a Mel tirara de mim? Nada aqui Ele tem falado de Santa Bárbara Ele sabe que é uma roubada, né? Porém, eu estou morrendo de pena da Mel É Eu também Oh Morrendo, morrendo de pena Tudo limpo Ok Aqui nesses andares tem a UTI O centro de trauma e algumas salas cirúrgicas Perfeito A gente nem tocou nessa área por um motivo O epicentro da cidade toda foi aqui Os primeiros infectados ficaram aqui antes da epidemia Vai estar uma floresta lá dentro Delícia Saímos do prédio Para entrar em outra enrescada A vida é boa, né? Foi aqui que a Ellie estava caçando a Nora, não foi? Não foi? Super ruim Procura umas ambulâncias São bem equipadas Eu já dei sorte com elas Boa ideia Ambulâncias, beleza Tá chata essa parte de não poder andar rápido, viu? Logo seja a sua sobrevivência E rápida a minha morte Te vejo lá na base Em breve, tomara Sim Então Eu conto ou vocês contam? Tá, beleza Eu quero ir para o hospital aqui Pequeno príncipe Tá, beleza Vamos lá em frente Tá, cirurgia, trauma, UTI Você leu isso aonde? Vamos nessa Lake Hill Seato Hospital 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 Tem lugar para ir por baixo E temos mais uma descida E temos mais uma descida Vamos ver aqui embaixo primeiro Um crâniozinho Que기 lá Tem por cima Os cadáveres largados Aqui mesmo Tá, vou fabricar nada Aqui vai álcool mais uma tesoura, essa tá completa, um bilhete Jake, acho que não vou conseguir voltar pra casa eu daria qualquer coisa pra estar com você e com o Suzy agora estou escondido com alguns colegas, bloqueamos a porta do outro lado estão aquelas coisas estava tudo bem, pior do que a gente achava tenho certeza que não vem ninguém salvar a gente não há tempo de fazer a diferença tomara que um dia você veja meu recado espero que você e Suzy se lembrem de mim amo muito vocês dois, Scott também né, quem que imaginar não parece tão ruim assim quando alguém fala mal uma coisa desse gênero só dá B.O. depois né unidade de tratamento intensivo eu até podia ter descido direto ali né mas eu consigo subir de volta depois emergência 1, bom vou aqui primeiro bom, por ter outro lugar pra ir, provavelmente ah claro que tá bloqueado, ia ser fácil demais tem que ir por baixo tá, trauma ou cirurgia então pra este lado capela e meus amigos pedreiro pelo amor de Deus tem até uma arma no capela temos um bilhete eles vão mesmo pra lá de novo hoje toda vez só meio esquadrão volta a gente perdeu o laboratório tá na hora de dar uma basta aliás foi mal por passar bilhetinho feito um colegial mas não quero que esses soldados fiquem escutando não faço ideia do que está acontecendo porque não tiram a gente daqui vivem falando que vai rolar uma evacuação assim que garantirem que o prédio possa ser contido tipo será que estão vendo ouvindo o que acontece lá embaixo já era pra gente acho que não tem nada a ver com a contenção tem a ver com proteger os dados da pesquisa a gente precisa cair fora nossos amigos ainda podem estar vivos lá embaixo você viu que aquelas coisas fazem não dá pra sobreviver não por tanto tempo é foda dizer isso mas eles morreram o que você sugere o Scott ainda anda brigando com soldados ele já está mais do que de saco cheio vamos cooptar ele e dar um jeito de sair daqui melhor esperar mais um dia ver no que esses novos soldados são capazes um dia e aí a gente tomou uma atitude valeu ainda bem que eu não ouviu o começo do surto aqui quando começa a aparecer um monte de arma normalmente que coisa boa não é pegar essa arma aqui pegar essa aqui que está com a produção cheia vamos em frente emergência o trauma vai dar pra cá a porta é sempre fechada a sala de emergência acesso a quarentena na sala de emergência temos algo aqui uma bolsinha um bilhete só sobrei eu do esquadrão todo mundo que desceu comigo morreu a gente selou a maior maioria das portas mas alguns ficaram inacessíveis pela força avassaladora dos pacientes infectados ninguém esperava uma resistência dessas achei que eles estivessem doentes e fracos não pensei que eu os veria despedaçar meus homens fiquei com várias mordidas no braço e na perna vou acabar com mais algum desses filhos da puta antes de chegar as últimas balas depois disso vou me juntar ao meu esquadrão se acharem essa carta saibam que vocês vão precisar mandar mais soldados para conter a área toda com sorte vocês serão mais espertos e vão mandar o prédio todo pelos áreas em vez de tentar conter o que tem aqui dentro boa sorte aí seus cuzões você fez tudo o que pôde podemos dizer que cada vez mais os bilhetes indicam que a coisa por aqui não tá boa aviso entrando em uma zona monitorada força letal autorizada para garantir a ordem em todas as situações acho que a força letal não foi tão letal assim tem esporos também chegamos dando de cara com um desses cogumelos puta que parião isso já é demais começa a se mexer aqui preso essas coisas bizarras ala de emergência tá muito na cara que vai dar B.O. aqui abdá a cara dessa coisa comissão fita adesiva vai me dá alguma coisa nada tem que ter alguma coisa por aqui ponto de ambulância aqui precisa de energia cilindro deixa eu tomar mato vou produzir mais bombas que porra é essa bom agora só faltam as salas cirúrgicas esse barulho não foi nada bom também né parece uma coisa grande não vai produzir mais faca não vai falta explosiva só eu que tô pisando nesse barulho ah sim sou eu tá cirurgia ótimo tô ouvindo vocês tá também precisa de energia deve ter um gerador em algum lugar por aqui mais ou mais mais ou mais eu tenho que fazer isso eu tenho que fazer isso eu porque eu acho que eu 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 Já sabe que os bichinhos estão todos felizes, na hora que achar o gerador, é só correr para o abraço. Doutora Kaila Heigashi, Steve, eu não suporto mais fazer isso, sei que só tenho que conduzir os testes e registrar os dados, mas não consigo suportar tanto sofrimento. Eu acompanhei uns soldados até a UTI, não era para eu ir lá, eu vi que os pacientes se transformaram, cada adulto e criança que trazem para cá com uma mordida ou ranhão vai perder a cabeça, mas nós mentimos para todos eles. Eu pedi para ir para casa e me disseram que eu preciso continuar, um papo furado de segurança nacional. Eles me ofereceram um escritório para dormir se eu quisesse. Steve, você tem que me tirar daqui, eu vou ter um colapso mental. Vixe, me parece que ainda tem coisa se arrastando por lá. Eu não perdi assim. Tá. Tinha que tentar. Para onde vão aqueles cabos? Tens, tem que ir para cá, isso. Exército também, deveria bem acalhar. Uma bancada de trabalho. E finalmente, o nosso girador. Lá vai. Vamos lá. Já sabe, né? Isso aqui. A gente está fazendo exatamente o que o exército lutou para fazer. Nós estamos abrindo aquilo que eles lutaram para trancar. O material. Mas pessoal, eu vou parando o vídeo aqui. Para a gente continuar no próximo. Provavelmente a gente vai ter uma batalha para limpar o resto aqui. E é isso aí, pessoal. Se puderem, por favor, deixem seu like no vídeo. Se inscrevam no canal. Ativem as notificações clicando no sininho. E deixem o seu comentário. Beleza? Valeu. Falou. Até mais. Tchau, tchau.